Ela encanta Vem desse jeito, jeito bem feito Feito do jeito que ela bem quis E balança Vem o gingado, estilo bolada Calma a bagunça E ela encanta Vem desse jeito, jeito bem feito Feito do jeito que ela bem quis E balança Vem o gingado, estilo bolada Calma a bagunça, se mostra bem como escolheu Fala galera, a gente tá começando Estamos no ar com mais um programa da nossa terra E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante A gente vai falar um pouco sobre a campanha Outubro Rosa E pra iniciar eu queria dar as boas-vindas à doutora Sara Matias E agradecer muito a presença dela Muito obrigado viu doutora Obrigada a você pelo convite A gente é que agradece A doutora Sara vai estar dando esse suporte pra gente Respondendo as nossas dúvidas, as nossas perguntas Sobre a campanha Outubro Rosa Pra começar, pra iniciar Eu queria que a senhora explicasse pra gente Do que se trata essa campanha Outubro Rosa O Outubro Rosa é um movimento internacional Que visa a luta contra o câncer Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde Juntamente com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer Faz uma parceria com os estados e municípios Pra divulgar e enfatizar a prevenção A detecção, a detecção precoce E o estímulo à realização das mamografias Com municípios e estado Esse ano, o tema da campanha É cada corpo tem uma história O cuidado com a mama faz parte dela Então doutora, quando e onde se iniciou Essa campanha do Outubro Rosa? A campanha do Outubro Rosa Se iniciou no ano de 1997 Nos Estados Unidos A partir daí, começaram a dar ênfase No mês de outubro Na prevenção e diagnóstico precoce Do câncer de mama Posteriormente, foi se difundindo por todo o mundo Em 2002, foi o primeiro ano Que o Brasil aderiu à campanha do Outubro Rosa Então doutora, levando em consideração O início da campanha Outubro Rosa Eu queria que você falasse pra gente Quão foi positivo os resultados Desde quando se iniciou essa campanha Bem, o câncer de mama Ele tem uma chance de cura De mais ou menos 95% Quando descoberto precocemente Então, quando se difundiu essas campanhas E o conhecimento sobre o câncer Chegou à população em geral Mais rápido as pessoas perceberam alterações Mais rápido buscaram o sistema de saúde E tiveram apoio médico E iniciaram o tratamento Isso diminuiu drasticamente O número de mortes De metástases De consequências do câncer de mama Certo doutora Mas o câncer de mama Ele alega algum sintoma Que a pessoa possa saber Que está com câncer de mama Para poder buscar algum médico? Bem, não existe um sintoma específico Certo? Alguma coisa que ocorra E a gente logo leve a crer Que seria um câncer Tanto é que antigamente Se estimulava o autoexame da mama Hoje em dia O Ministério da Saúde Já não indica mais o autoexame Não que você não tenha que se tocar Mas que você não vai saber Se aquela alteração que você está sentindo É uma alteração benigna É uma alteração de um período pré-menstrual É alguma alteração que você já tinha antes Ou se isso possa ser sim Um sinal de câncer Então o mais indicado hoje em dia É qualquer alteração Que não seja da sua normalidade Se você Todo dia você se olha Todo dia você se toca Se alguma coisa mudou Você tem que buscar um médico Para o médico fazer um exame Nas suas mamas E ver se tem a necessidade De fazer um exame Diagnóstico de imagem Mas isso não significa Que qualquer alteração na sua mama Venha a ser o câncer Por que que acontece Esse câncer de mama? Por que que tem essa alteração? É devido a o que? Alguma alteração no hormônio? Alguma pancada? Bem, essa é uma boa pergunta O fator hormonal tem sim a ver Com o aparecimento do câncer de mama Não é uma coisa ditatória, certo? São, podemos citar Fatores de risco Que estudos comprovaram Que pessoas que tiveram câncer de mama Tiveram esses fatores em comum Então nós enquadramos eles Como fatores de risco Mas não quer dizer Que se você tem esse fator Você vai ter o câncer de mama Esses fatores de risco Podemos citar A primeira menstruação precoce Antes dos oito anos de idade A menopausa tardia Podemos citar também A mulher que nunca gestou Ela tem Nunca gestar Nunca tem uma gestação É um fator de risco A mulher que nunca amamentou Também é um fator de risco O sedentarismo A não prática de exercício físico É um fator de risco Também entra como fator de risco A obesidade O excesso de peso É a história familiar de câncer A história familiar de parente De primeiro grau De câncer de mama De útero ou de ovário Então pessoas que tem História familiar desses câncer Devem buscar o serviço médico Para rastrear De maneira individualizada A possibilidade de ter câncer Esses são alguns dos fatores de risco Que estão ligados ao câncer de mama Existem também fatores protetores Do jeito que existem fatores de risco Existem fatores protetores Que são coisas que você pode fazer Que possa vir a evitar O surgimento do câncer de mama E estudos correlacionam Que se você seguir esses fatores Que são protetores Você teria 30% menos de chance De desenvolver o câncer de mama Que é Alimentação saudável A prática de exercício físico Manter o peso Em parâmetros adequados A gestação E a amamentação São fatores protetores Para o câncer de mama Supermercado Santos Compras do dia a dia A sua economia No Santos É bem melhor Fécula Lopes 3,20 Flocão Todo bom 99 centavos Detergente 1,30 Ah Você quer mais? O Santos Também tem Açúcar cristal 1,90 O quilo Fralda personal 16,99 Leite ninho Lata 10,50 Leite camponesa 3,99 O pacote Vem aproveitar e economizar No Santos É o lugar certo Musilão Lata 6,50 Whisky Old Para 110 reais Supermercado Santos Economia Em um só lugar H-Eventos Aqui no H-Eventos Temos toda a estrutura Para receber o seu evento Contamos com espaço amplo E preparado Para atender-lhe Do jeito ideal Para a sua festa Trabalhamos com uma variedade Grande de estilos E temáticas Preparamos tudo E deixamos da maneira Que você gosta Ornamentamos festas infantis Aniversários de 15 anos Casamentos Ou seja Qual for o seu evento Nossos profissionais Estão sempre prontos Para melhor me atender H-Eventos Nós fazemos a sua festa Estamos de volta Com mais Programa da Nossa Terra Queria continuar A entrevista com a doutora Eu queria perguntar Para ela Aqui na nossa cidade Também acontece De forma ampla Essa campanha Eu queria que você Falasse para a gente Sobre essas atividades Desenvolvidas Aqui no nosso município Bem O mês de outubro Foi bem difundido A questão Da prevenção Do câncer de mama Não só câncer de mama Mas também O câncer de colo de útero Que é outro câncer Que é super Uma prevalência Super alta Na população Certo? E que também Igual o câncer de mama Quando tem um diagnóstico Precoce Tem grandes chances De cura Foram feitas Várias campanhas Em cada unidade De saúde Com palestras Em escola Palestras Para mães Palestras no centro De saúde Certo? E sábado agora Dia 26 Às 8 horas de amanhã Vai ter um grande evento Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Na qual vamos fazer uma caminhada E aí vai ter profissionais da saúde Que vão estar aí à disposição Para tirar dúvidas Esclarecer E educar a população Sobre esses cânceres Que acometem Principalmente o público feminino Certo? Mas estão todos convidados Homens Mulheres E convido a todos A ir às 8 horas de amanhã Na Secretaria Municipal de Saúde E vestir rosa Que é a cor que simboliza a campanha Está feito o convite, viu? Então, todo mundo lá Doutora Queria que você explicasse para a gente Então Como que é feito Esses exames Como eu disse a você Existe um público-alvo Para ser rastreado Não é qualquer pessoa Que necessita fazer o rastreio No caso do câncer de colo de útero Que é o Papa Nicolau Todas as mulheres A partir dos 25 anos Podem fazer E devem fazer anualmente O exame Certo? É um exame Que não dói Tá bom? É um exame Que não necessita Ter vergonha Para fazer Porque é uma coisa comum E é uma coisa Que pode salvar A sua vida Que é o exame De preventivo E quanto A prevenção Do câncer de mama Ele é feito Nas populações De 50 a 69 anos Certo? Uma vez feito E ele dando normal De dois em dois anos Ele vai ser repetido A paciente Necessita Ir ao médico Para ser solicitado Esse exame Diferente do Papa Nicolau Certo? Que apenas Ela estando dentro Da idade Que pode ser feito E respondendo A algumas características Que tem que ter no dia do exame Que tem que se perguntar Na unidade de saúde Certo? Qual é o dia Qual é a preparação Para fazer esse exame E marca o exame E faz Sem necessidade De indicação médica Então a prefeitura Disponibiliza esse exame? Sim, claro Os dois exames Tanto o Papa Nicolau Que é o exame preventivo Quanto a mamografia É disponibilizado Pela prefeitura Sendo que a mamografia Tem que ter indicação médica E o exame de preventivo O paciente pode buscar o posto E já marcar ele diretamente Então esses exames Eles estão disponíveis O ano todo Não só durante Essa campanha Com certeza O Outubro Rosa É uma campanha Para enfatizar A prevenção Do câncer de colo de útero Mas essa prevenção Ela é feita o ano inteiro Pela unidade de saúde Certo? Então esse exame Ele acontece Ele é distribuído De forma gratuita, né? Sim É feito de forma gratuita Pela Secretaria Municipal De Saúde Os dois exames Ah, então Não tem desculpa Para quem Precisar de fazer Esse exame, né? Não Não tem desculpa Todo mundo já sabe A faixa etária Que deve ser rastreada E cabe a cada um Ter responsabilidade E buscar Uma unidade básica De saúde Para realizar Seu rastreio Certo Inclusive A população Pode contar Com o apoio Dos agentes comunitários De saúde Que são importantíssimos Na questão De prevenção Certo? De todas as doenças Você pode buscar O seu agente de saúde Da sua área E conversar com ele Para tirar dúvidas Para saber Os dias de marcação Certo? Os dias de coleta De preventivo E com ele Ajustar tudo O que necessita Para fazer seus exames Então, doutora Queria que você falasse Para a gente Sobre a importância Do acompanhamento Não só das mulheres No outubro rosa Dos homens No setembro azul Mas da família Em geral Nós temos um programa Que se chama O programa De estratégia de saúde Da família Na qual Ele gira Principalmente Na prevenção Certo? Hoje em dia Já está muito comprovado Provado e comprovado Que prevenir É o melhor remédio Então, a estratégia De saúde da família Ela foi projetada Para ser principalmente Um meio de prevenção A adoecimento Da população Lógico que a gente Também acaba tratando As doenças Que já estão instaladas Acaba diagnosticando novas Mas o foco principal É a prevenção No outubro rosa A prevenção É principalmente Do câncer de colo De útero E do câncer de mama Como a gente Já falou bastante Aqui O setembro azul Ele foi criado Para equiparar as coisas Como temos O câncer de mama E o de colo De útero Sendo os cânceres Que tem maior incidência Na população feminina Temos o câncer de próstata Na população masculina Então, houve a necessidade De criar um mês Que enfatizasse também A prevenção desse câncer Que é tão comum Na população A prevenção consta De fazer um rastreio Também Certo Na população Masculina Claro A partir dos 40 anos De idade Na qual Consta do toque retal E o exame de sangue Que é chamado PSA Os dois exames São complementares Um exame Não vai tirar necessidade De fazer o outro exame Quanto à prevenção A doenças Na família Em geral Nós podemos citar As vacinas Certo Que são Gratuitas Que estão disponíveis Em todas as unidades Básicas de saúde Elas são a melhor maneira De prevenir as doenças Na infância Certo Doenças virais Doenças graves Bacterianas Na qual Agora estamos sofrendo Um surto de sarampo Certo Então existe a vacina Contra o sarampo Tuberculose Existe a vacina Da tuberculose Existe a vacina Do tétano Existe Uma leva De vacinas Na qual A intenção É Proteger A população Contra as formas Graves De doença E também De fato Contra algumas doenças Que eu citei aqui E também A unidade básica De saúde Ela tem Várias ações Para a prevenção Para a prevenção Da saúde Para a prevenção De doenças E para a saúde Da população Escolar Certo Como sempre Tem palestras Com temas relevantes Na escola Na qual a gente Pode contar Com o enfermeiro Com o técnico De enfermagem Com os agentes Comunitários De saúde Essa equipe Ela é multidisciplinar E ela junta Promove ações A partir da necessidade Daquela população Então assim Se na minha população Tem várias pessoas Obesas Então a gente vai Promover ações Na qual Vai conscientizar As pessoas A procurar Medidas mais saudáveis De saúde A prática De exercício físico E as consequências Da obesidade Se eu estou tendo Tuberculose Na minha área Então a gente vai Conscientizar Aquela população Do que é a tuberculose Como se pega Então assim A prevenção Da família em geral Ela vai depender Muito Do que está ocorrendo Naquele momento Na comunidade Mas nós estamos Preparados Para fazer Toda a prevenção Que a comunidade Necessitar Tanto é Que se alguém Sentir alguma necessidade De algo específico Pode conversar Com seu agente De saúde Ou até mesmo Com o enfermeiro Ou com o médico Da sua comunidade Que todos Estarão abertos A prestar Esclarecimentos E a fazer ações De alguma Coisa específica Que venha a surgir Na comunidade Então A comunidade Está toda acolhida Por esses profissionais Não tem desculpa Para você não Estar cuidando Do seu corpo Então agora A gente vai Para mais um Rápido comercial E voltamos Já já Você não sai daí Pois o assunto De hoje Está muito importante Viu Quem tem a melhor Qualidade É a cerâmica Campo Forte Maior pontualidade É a cerâmica Campo Forte Quem tem um grande Atendimento E o menor preço Aqui da região É a cerâmica Campo Forte A melhor Trabalhamos Trabalhamos com amor De região É com o amigo Agnolio Bozão Fone 74 74 3533 2564 Então galera A gente está de volta Caneta Caneta e o papel Os dígitos são Oito Zero Oito Zero Então você Vai pegar Esses seis dígitos Depois que você Fizer tudo Que está na descrição Lá nas regras Da promoção E se você Se você for o ganhador No final Você vai estar Entregando Para a gente Esses seis dígitos E você vai estar Ganhando os prêmios Que são Uma caixinha JBL 50 reais Em compras No supermercado Santos E um par De ingressos Para a festa Havaí Então você não pode Ficar de fora Dessa promoção Corre lá Lê o que está Escrito nas regras E segue lá O nosso canal E simbora Então estamos voltando É E para A gente dar O encerramento Dessa conversa Que a gente teve Falando sobre Outubro Rosa Sobre essa importância Que é essa campanha Eu queria que a Doutora Sara Matias Deixasse uma mensagem Para as pessoas Que estão assistindo É Primeiramente Eu gostaria De agradecer Pelo convite Por estar aqui Falando de um tema Tão importante É Que é o Outubro Rosa E queria usar O slogan da campanha Para finalizar Aqui a nossa conversa Que é Cada corpo É um tesouro O cuidado Com as mamas Faz parte dele Então Você que está Assistindo esse vídeo Fica atento Ao seu corpo Certo? Fica atento A qualquer alteração E quando perceber Que algo está errado Busque Qualquer profissional Da saúde Pode ser um agente Comunitário De saúde Pode ser um enfermeiro Pode ser o técnico De enfermagem Pode ser o médico Da unidade de saúde O importante É que converse E se tire Todas as dúvidas A respeito Do que está acontecendo O profissional Da saúde Estará sempre À disposição Da população E obrigada A todos Então doutora Eu que queria agradecer Em nome do programa A sua presença Por ter Nos dado essa aula Sobre a importância Do outubro rosa Queria agradecer Você também Aí de casa Que está assistindo a gente Falar que agora Nosso programa É às quintas-feiras Mudamos das terças-feiras Para as quintas-feiras Então Encerramos mais um programa Por aqui Até a próxima Quinta-feira Que todos vocês Fiquem com Deus E Até mais